Então, desde o nascimento, né, essa Guarda Municipal, vocês já lutavam para que a gente pudesse estar aqui hoje. É uma família desde o início, pré-etáfrica, acompanhando, acreditando. Eles estão juntos do início até a formatura. Ela cabe literalmente, ela segura na sua mão e vai até aqui, ó, até a faca. É a única que está aqui na nossa formatura, prestigiando. Fala pessoal, e aí? Tudo na paz, tudo tranquilo, tudo 100%. Para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou o professor Leonardo Martins, professor de língua portuguesa aqui da Implacável Concurso. O curso que certamente mais aprova no Brasil para as carreiras aí de Guardas Municipais. E agora a gente tem a missão de falar aqui sobre como será o concurso de Parnamirim, né, pessoal? A banca é a nossa funcerne. E, queridos, você não vai encarar uma prova de língua portuguesa fácil, tá? Não teremos uma prova de língua portuguesa fácil. Foque na sua matéria, foque em língua portuguesa. Porque essa banca não é uma banca fácil, tá? Só que aí, pessoal, só vou falar um negócio pra você aqui, sério. Se você for entrar hoje lá no site lá do QConcurso pra fazer questões, muita gente usa o QConcurso pra fazer questões, as primeiras questões que você vai encontrar, você vai ter muita dificuldade. E essa dificuldade, ela é normal, porque coloquei até aqui uma pra você ver, né? As primeiras questões são questões para uma prova pra professor de língua portuguesa. Então, há alguns assuntos ali, há alguns termos ali que não vão cair no seu concurso. Então, se eu fosse você, eu pularia essas primeiras questões e resolveria as outras, tudo bem? Então, atenção aí pra você estudar certo, mas pra você não se desesperar com coisas que você não vai conseguir aprender e também não vai conseguir acertar, né? Você fala, meu Deus, entendi tudo errado, não aprendi nada. Não. Então, pra uma prova de professor de língua portuguesa, né, realmente ali as questões são mais pesadas do que as questões que virão pra vocês, tudo bem? Mas, vamos lá. Aqui eu só coloquei, acho que, um exemplo dessas questões pra você ver, tá? E aí, queridos, é o seguinte. Ele tem aqui pra você, ó, em algumas partes do texto, para evitar a repetição do substantivo lesma, essa palavra poderia ser substituída pelo... Primeira coisa, pessoal, ele colocou aqui... Professor, o que que é um parônimo? Parônimo são palavras parecidas. Comprimento, cumprimento, isso é parônimo. Beleza? Iminente, eminente, isso é parônimo. É, 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 emergir, emergir, isso é parônimo. São palavras parecidas, leis não tem nada a ver com criatura. Sinônimo são palavras que significam a mesma coisa, né, pessoal? Então, nada a ver com molusco. A dúvida fica nesta questão entre hipônimo e hiperônimo. Beleza? Professor, o que que é um hipônimo? Hipônimo, pessoal, é quando você é bem específico. Hipônimo. Hipônimo. É quando você é específico. Hiperônimo é quando você é genérico. Quando eu falo lesma, eu tô sendo específico. Quando eu falo o animal, um bicho, eu estou sendo genérico. Quando eu falo o celular, eu estou sendo genérico. Quando eu falo um iPhone, eu estou sendo mais específico. Ah, estou com uma dor de cabeça e preciso tomar um remédio. Eu tô sendo muito genérico. Tomar um remédio. Isso é hiperônimo. Quando eu digo pra você que eu estou com dor de cabeça e vou tomar um paracetamol, de pirona, aí eu estou sendo específico. Aí eu estou usando o hipônimo. Beleza? Então, queridos, se eu falo pra você que há muitas coisas minhas aqui em cima dessa mesa, eu estou sendo genérico. Isso é o hiperônimo. Quando eu digo pra você que em cima desta mesa há o controle do ar-condicionado, minha garrafa, meu tripé aqui, meu celular, então eu estou sendo mais específico. E aí eu estou usando o hipônimo, tudo bem? Então essa é a diferença entre hipônimo e hiperônimo. Quando ele fala animal no lugar de lesma, ele está usando o hiperônimo, que é o genérico. Logo, é o gabarito. Certo? Eu sei, tá, pessoal, que são duas palavras muito parecidas e que vão trazer conceitos completamente diversos, né? Oposto até, né? Hipônimo e hiperônimo. Então é difícil decorar. Mas eu quero que você saiba, pessoal, que a mesma dificuldade que você tem de decorar, eu também tenho. Eu também não gosto de decorar. Então quando eu preciso decorar alguma coisa, eu sempre tenho que trazer uma artimanha. Sei lá, dá um jeito de decorar. Porque só lendo assim eu não consigo, entendeu? E aí como é que eu faço? Que pelo menos aqui, né, pessoal? Hiperônimo tem um R aqui no meio, tá vendo? Genérico também tem um R aqui no meio, entendeu? Então, queridos, o que vai acontecer ali? Você vai se lembrar. Hiperônimo, genérico. Você vai se lembrar um do outro, entendeu? Letra B, com certeza. Certo? Letra B é o nosso gabarito. Tá? Você se lembra. Mas, lembrando que essa é uma questão para professor de língua portuguesa. Não sei se cairia assim para você. Para você pode ser que caia assim, ó. Que também é difícil, né? Vamos ver? Como regra, embora possa haver exceções, o setor público oferece um atendimento aos estudantes, melhor do que o oferecido pelo setor privado. Sobre a locução verbal presente nesse trecho, considerando-se as orientações normativas da língua portuguesa, é correto afirmar sobre a locução verbal. Queridos, a locução verbal está aqui, ó. Embora possa haver exceções. O que ele quer sobre esta locução verbal? Queridos, o que ele quer sobre esta locução verbal é bem interessante. Presta atenção aqui, pessoal. Toda vez que você tiver o verbo haver e esse verbo haver estiver no sentido de existir, estiver no sentido de ocorrer, estiver no sentido de acontecer, este verbo vai ser um verbo impessoal. Ah, professor, o que é um verbo impessoal? É aquele verbo que é sem sujeito e sem plural, né? É um verbo que sempre vai se apresentar para você na sua forma singular. Por exemplo, Houve muitos concursos em 2023 e haverá muitos concursos também em 2024. Queridos, houve, eu posso falar houveram no plural? Não porque o verbo haver está no sentido de existir. É um verbo impessoal. E aí você pode gravar, né, pessoal? Verbo impessoal sem sujeito, sem plural. Verbo impessoal sem sujeito, sem plural. Pegou? Verbo impessoal sem sujeito, sem plural. Verbo impessoal sem sujeito e sem plural. Pegou a visão? Então é Houve e não houveram, tudo bem? Outra coisa muito importante aqui é você entender o seguinte. Se esse verbo haver for o verbo principal dentro de uma locução verbal, toda a locução fica no singular. Ó, deve haver muitos concursos em 2024. Pode haver muitos concursos em 2024. está havendo muitos concursos em 2024. Há de haver muitos concursos em 2024. Queridos, essas locuções verbais aqui em que o verbo haver é último, o verbo haver está no sentido de existir e ele é o verbo impessoal. Muitos concursos. Então, queridos, é deve haver, pode haver, está havendo, há de haver. Esse verbo é sempre o verbo impessoal, sem sujeito, sem plural. Verbo impessoal sem sujeito, sem plural. Verbo impessoal sem sujeito, sem plural. Pegou? Por isso que eu não posso em hipótese alguma colocar ali devem haver, podem haver. Queridos, se você tem um verbo seguido do verbo haver, tudo vai ficar no singular. Tudo bem? Se você tem um verbo seguido do verbo haver, tudo fica no singular, tá? E aí você vai ver aqui sobre a locução verbal presente nesse trecho, considerando-se as orientações normativas da língua portuguesa, é correto afirmar. O verbo auxiliar está no singular porque é um verbo impessoal. Queridos, cuidado para não marcar a letra A. O verbo impessoal é o verbo haver, que é o verbo principal. O verbo poder não é impessoal, não. Ele acaba se tornando impessoal porque ele tem como verbo principal, que é quem manda na locução verbal sendo o verbo impessoal, que é o verbo haver. Então quem manda na locução verbal é o verbo impessoal, é o último verbo, é o verbo principal, e no caso ali é o verbo haver. Então o verbo auxiliar é o verbo poder. Ele não manda em nada não, tá? Mas ele fica no singular por causa do verbo haver. Você elimina aqui. É opcional nessa situação flexionar o verbo não diz de forma alguma, eu preciso colocar ali no singular. O verbo auxiliar está no singular devido à impessoalidade do verbo principal. Perfeito. Quem é verbo principal é o verbo haver. E quem é verbo impessoal é ele. O verbo haver no sentido de existir é um verbo impessoal sem sujeito, sem plural. Pegou a visão? E ele diz, né, que ali é verbo, é opcional, a flexão do verbo, não é nada opcional, tá, pessoal? Tá errado? Você vai ter ali. Eita, letra C. Gabarito, com certeza, tá? Mais uma. E ele diz assim, um segundo aspecto diz respeito às despesas. Bom, neste período, o substantivo despesas que está aqui é substituído por. Vamos ver dentro daquele texto qual é o vocábulo que substitui despesas. Um segundo aspecto diz respeito às despesas com pesquisa feitas pela e na universidade. que não devem ser incluídas como despesas conhecendo, uma vez que elas são nas contas nacionais incluídas nas despesas com ciência. Queridos, quem está retomando, substituindo o vocábulo despesas ali é aquele que. Olha só, veja que aquele que é um pronome relativo. eu vou colocar aqui eu vou pegar esse termo entre vírgula para você enxergar melhor e vou simplesmente eliminar daqui, tá? Vai ficar assim, um segundo aspecto diz respeito às despesas com pesquisas que não devem ser incluídas como despesas conhecidas. Esse que, ele equivale às quais, né? As quais equivalem as quais não devem ser incluídas como despesas conhecidas, né? E aí, esse que é que retoma despesas aqui. Quando o que, pessoal, ele puder ser substituído qual, a qual, ele vai ser pronome relativo. E como pronome relativo, ele sempre vai se referir a um termo que esteja anterior a ele. No caso, ali é despesas. Então, realmente, né? Ele é retomado ali por um pronome relativo, mas saber disso só vai servir para você eliminar. Bom, nenhuma, né? Bom, você não vai eliminar nenhuma. Serviu para nada. Só que todo pronome relativo, pessoal, exerce uma função sintática. Ele fala na letra A. É um pronome relativo que exerce função sintática de objeto direto. Vamos ver se esse pronome relativo vai exercer função sintática de objeto direto. Professor, como é que eu faço para achar a função sintática desse pronome relativo? É muito simples. Você vai pegar esse Q, que é o nosso pronome relativo, e vai substituir pela palavra que ele está substituindo ali. Ele está substituindo, ele está fazendo uma relação, uma referência, a palavra despesas. Então, vamos trocar esse Q por despesas. E vou escrever aqui, despesas ou as despesas. Vou colocar aqui bonitinho, né? As despesas não devem ser incluídas. incluídas. Queridos, veja que você colocou as despesas no lugar daquele pronome relativo Q. E quem é que não devem ser incluídas? Ou o que é que não devem ser incluídas? As despesas. As despesas funcionam como sujeito. Queridos, esse pronome relativo aqui vai exercer uma função sintática de sujeito, tá? Então, a letra A, ele diz que é um pronome relativo que exerce função sintática de objeto direto. Não. Pronome relativo que exerce função sintática de adjunta adverbial. Não. Pronome relativo que exerce função sintática de objeto indireto. Não. Pronome relativo que exerce função sintática de sujeito. Perfeito. Letra D, pode ser o gabarito. Mas, continua, né? Ó, que não devem ser incluídas como despesas com o ensino, uma vez que elas, elas, quem? As despesas. E elas, pessoal, é um pronome pessoal do caso reto. E ele diz aqui, pronome pessoal reto. E ele continua, né? Falou que depois tem um pronome pessoal oblíquo também. Vamos ver. Uma vez que elas são nas contas nacionais incluídas nas despesas com ciência e tecnologias. Incluí-las, incluir as despesas. Esse Lies aqui, também se refere a despesas e é um pronome pessoal do caso oblíquo. Queridos, gabarito, letra D. Que questão interessante, né? E que questão difícil. Cara, o cara, sem sacanagem, o camarada, que não faz um curso específico, não estuda, não se dedica, não faz o que tem que fazer, não senta na cadeira e não começa a estudar teoria, acha que o português você vai abrir o site, vai começar a fazer questão e toda a teoria vai vir na sua cabeça de uma forma assim milagrosa. O camarada não acerta uma questão dessa, mas nem que a vaca tuça pra cima. O cara não vai acertar uma questão dessa nem ferrando. Muita gente quer estudar português fazendo questão, ah, eu vou fazer questão. Pô, tu já sabe a teoria, meu irmão? Quando você chegou lá na sua escola, a sua professora chegou e começou a passar questão no quadro pra você resolver você fazer a prova ou ela passou a primeira teoria e depois passou pra você as questões e depois a prova. Nem com a teoria, nem com ela passando a teoria, depois questões, depois disso tudo a prova. Você se dava bem na prova, pô? Então acha que você vai se dar bem num concurso que é infinitamente mais difícil só resolvendo questão? Uma vergonha nessa cara, hein? Teoria, meu irmão. Teoria. Teoria, foco, muita teoria, estuda aquela merda toda. Depois você começa a fazer questões e questão, mas é questão igual um tarado, meu irmão. Pensa que a questão é ali me riscado dançando na tua frente, vai igual um tarado na frente dela e começa a fazer aquela merda. Começa a fazer questão, meu irmão. mas só depois que você já dominar a teoria. Cara, você estudou ali pronomes, meu irmão. Pelo menos umas 80, 120 questões de pronomes, no mínimo. No mínimo. menos que isso só vai passar se você for fenômeno. Se você for realmente muito bom. Pelo menos. Fez ali, sei lá, verbo. Irmão? 100, 150 questões de verbo. Fez ali concordância. Mesma história. Entendeu? Não tem segredo não. Ah, dá um segredo aí pra passar. Vô, pô. Você ora, mas você ora, você coloca uma toalha quente, tá? Você ferve a água, coloca uma toalha quente. Na hora que você orar, você bota essa toalha quente na sua cabeça, tá bom? Que ela vai esquentar o seu cérebro e o seu cérebro vai assimilar muito melhor as matérias, né? Inclusive durante o sono. Faz isso que você vai passar. Tem gente que acha que passar em concurso tem que fazer um milagre, uma simpatia, alguma coisa, né? Não. É não. Tem uma receita muito tranquila. É igual o pessoal. Vai começar a abrir um monte de gente lá no meu Instagram. É, professor, professor. Pô, o que que cai aí na funserge? O que que mais cobra? Aí eu respondo, né? Bem curto e grosso. O que tá na estal, né? Você quer que eu responda o quê? O que que mais cobra? Ah, cobra muito o pronome. Vai lá e estuda só o pronome. Esquece todo o resto, beleza? Queridos, eu nunca vi nunca vi um aluno chegar lá no meu Instagram e falar, professor, o que mais cai? Vou focar no que mais cai. Eu nunca vi esse aluno passar em prova. Nunca vi. Tem depoimento de gente lá de tanta gente, mas esse aluno que quer estudar somente aquilo que ele julga que mais cai, esse eu nunca vi. Esse ainda é novidade. Se você quiser arriscar ser o primeiro, fique à vontade. se não, se você quer ser o normal, né? Você passa estudando o certo. Estudando todo o conteúdo que está no seu edital. Dominando tudo. Número 4. É possível analisar os custos por aluno dos vários cursos separando-os em três grupos. De acordo com as orientações normativas da língua portuguesa, o uso do pronome oblíquo perfeito em vez de pronome pessoal do caso reto nesse trecho. Queridos, o pronome oblíquo está aqui, é o ois, separando-os. Queridos, quem separa, separa alguma coisa. Certo? Esse pronome oblíquo ois aqui completa o sentido do verbo. Ele funciona como um objeto direto. E é por isso que não posso falar ali separando eles, né? Queridos, o pronome pessoal do caso reto, ele foi feito para ser sujeito. Quem foi feito para ser complemento, um objeto, é o pronome pessoal do caso oblíquo. Tudo bem? Então ele diz aqui, letra A, é devido à transitividade do verbo separar que exige um complemento indireto. Não. É complemento direto. Devido à transitividade do verbo separar que exige um complemento direto, gabarito, né? É opcional uma vez que o pronome pessoal do caso reto. Não, tá, pessoal? Eu não posso colocar um pronome pessoal do caso reto. Ali eu não posso falar separando ele, tá? Separando eles. Amo ela, vi ela, comprei ela, nada disso, tá, pessoal? De forma alguma, tá? Então é opcional, nada do verbo. E ele falou que é opcional de novo, nem precisa ler, né? Gabarito, letra B, tá, pessoal? Quem exerce função de objeto é o pronome pessoal do caso oblíquo, tá? Pronome pessoal do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Esses são os pronomes pessoais do caso reto. Eles exercem a função de sujeito, tá? Eles foram feitos para serem sujeitos. Tudo bem? Gabarito, letra B, tá? Questão 5, olha que bonito, né? Analise o período abaixo. Além da questão meramente financeira, há muitos pontos positivos a favor do ensino público em comparação com o ensino privado. É correto afirmar aqui esse período? Bom, pessoal, o que é um período simples? O que é um período composto? O período simples é aquele que tem apenas uma oração. O que é uma oração? É quando você escrever e você tiver um verbo dentro. Se dentro desse período você tiver dois verbos, você tem duas orações. Três verbos, três orações. Dez verbos, dez orações. Um verbo, uma oração. Quando você tem apenas uma oração ou um verbo ali dentro, significa que o período é simples. Se você tiver mais de um, período é composto. Além da questão meramente financeira, há muitos pontos positivos a favor do ensino público em comparação com o ensino privado. Queridos, nós só temos um verbo, então o período é simples. Composto, você já vai eliminar. Correto? Então é correto afirmar que esse período é simples? Construído em torno de um verbo irregular e na forma impessoal. Queridos, o verbo haver no sentido de existir é sim um verbo impessoal, sem sujeito, sem plural, e o gabarito vai ser a letra A, porque ele realmente é o verbo irregular sim. Professor, o que que seria um verbo irregular? Queridos, o verbo irregular é aquele que apresenta alguma irregularidade, alguma anormalidade nas suas conjugações. Olha o verbo haver, por exemplo. Olha o radical do verbo haver. Você tem o E, que é a vogal temática, o radical é o que vem antes. Quando há uma mudança no radical nas conjugações, você tem um verbo que é um verbo que a gente chama de verbo irregular. E olha como já mudou. Eu, EI, Tu, AS, Ele, A. Já mudou completamente o radical. Olha o... Se nós houvéssemos. Houveram. Olha como você já tem ali um verbo completamente irregular. mudou completamente o radical. Ele fugiu completamente daquilo que é normal. Se você pega, por exemplo, o verbo estudar, que é um verbo comum, que é um verbo regular, não existe essa mudança. O verbo segue aquele padrãozinho. O radical não muda. Eu estudo, Tu estudas, Ele estuda, Nós estudamos, Nós estudais, entendeu? Então, o verbo é irregular, sim, e você tem a forma impessoal, porque é o verbo haver, né? E o verbo haver, no sentido de existir, é um verbo impessoal, sem sujeito, sem plural, beleza? Vamos que vamos, né? Vem, questão 6, que diz o seguinte, No caso de algumas unidades que oferecem cursos, há estudantes de outras unidades, em quantidade significativa, parte do orçamento que foi, orçamento, parte do orçamento foi atribuída a aquelas unidades que receberam os cursos. Vamos lá, sobre as palavras em deixar que é correto afirmar aqui. Queridos, na primeira, o oferecer até pede a preposição A, tá vendo? Oferecem a estudantes. Só que aí, pessoal, é o seguinte, lembra daquela regrinha? O A aqui está no singular, seguido de uma palavra que está no plural. E aí, pessoal, pode marcar, tá? A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Tudo bem? Então, por isso que não há a crase ali no primeiro. Vamos ver para a gente já eliminar algumas opções. Em 1, não ocorre a crase, uma vez que a transitividade do verbo oferecer é somente direta e o A que antecede o substantivo ou o empregado tem sentido individualizador. Pessoal, não tem nada a ver, tá? O verbo oferecer é um verbo transitivo direto e indireto, tá, pessoal? Você oferece alguma coisa a alguém. Você está oferecendo cursos, que é o nosso objeto direto, a estudantes de outras unidades, que é o nosso objeto indireto. Ele pede dois complementos. Quem oferece? Oferece uma coisa a alguém. Beleza? E ele diz aqui, em 1 não ocorre a crase, uma vez que a transitividade do verbo oferecer é somente direta. Não. Em 1 não ocorre a crase, uma vez que o verbo oferecer é somente indireta. Também não. Porque quem oferece, oferece alguma coisa a alguém. Em 1 não ocorre a crase, uma vez que, apesar da regência do verbo oferecer, o A antecede um substantivo empregado em sentido generalizador. Pessoal, sim, né? Pode ser. Porque quando eu falo para você, olha só a diferença. No caso de algumas unidades que oferecem cursos a estudantes, quando você coloca a estudantes com A no singular, ele oferece cursos a qualquer estudante. A quaisquer estudante. Quando eu falo para você que eu me referi a pessoas dedicadas, eu estou me referindo a qualquer pessoas dedicadas. A todas as pessoas dedicadas. Eu estou generalizando. Agora, olha a diferença. Eu me referi às pessoas dedicadas. Agora, eu estou me referindo a certas pessoas dedicadas. Algumas pessoas dedicadas. Entendeu? E aí você vai ter nessa situação, tá? Então, a letra A, A, C deve ser o gabarito. Porque na outra ele fala que em um não ocorre acaso, uma vez que apesar da regência do verbo oferecer, o A antecede um substantivo empregado em sentido individualizador. Não. Então, a letra C deve ser o gabarito. E a outra, pessoal, é o seguinte. Toda vez que você tiver a preposição A, mais o pronome Aquele, Aquela, Aquilo, você vai juntar tudo e vai fazer assim com o crase. Então, você marca A, Aquele, crase nele. Aí ele diz ali na letra C, em dois ocorre a crase. Uma vez que a preposição exigida pela regência do verbo funde-se com o pronome demonstrativo. Realmente, né, pessoal? O Aquele é um pronome demonstrativo. A letra D, você também vai eliminar porque ele falou que o Aquele é um pronome indefinido. Pessoal, esse, Aquele, Aquela, Aquilo são pronomes demonstrativos. Eu estou demonstrando. E aí você marca, tá, pessoal? A mais Aquele, crase nele. Sempre que você tiver a preposição A diante do pronome Aquele, Aquela, Aquilo, você pode marcar tudo com a crase. Tudo bem? Tranquilo? Certinho? Gabarito com certeza a letra C. A palavra AQUI está empregada como função de conjunção em onde que o que exerce uma função de conjunção, né? Queridos, o que ele tem várias classificações, né? Mas vamos ver aqui. Letra A. Vale observar que gabarito, né? Pessoal, vale observar que esses valores estimados têm certezas. Queridos, o que vai acontecer toda vez que você traçar uma barra diante desse que? E depois dessa barra você pegar essa oração e trocar pela palavra isso, o que que vai acontecer? Você traçou uma barra diante daquele que? E depois dessa barra você trocou pela palavra isso. Você estará diante de uma oração subordinada substantiva. Correto? E essa oração subordinada substantiva normalmente é iniciada pelo que? Que é uma conjunção integrante. então, ó, a palavra isso já vai te ajudar a matar tudo de que você precisa ali. Você trocou toda a oração por isso? Significa que você está diante de uma oração subordinada substantiva. E esse que? Coisa linda. Conjunção integrante. Gabarito. Porque no caso de algumas unidades as quais oferecem cursos a estudantes. Queridos, esse que é aquele que você pode trocar pelo qual, a qual, os quais, as quais. Esse que é pronome relativo. Unidades específicas, prefeituras, dos campos, reitoria, etc., que foram distribuídas. Unidades específicas as quais foram distribuídas, mais uma vez, pronome relativo. Algumas unidades as quais oferecem cursos, mais uma vez, pronome relativo. Você tem pronome relativo em todos, exceto na letra A, em que você vai ter uma conjunção integrante, tá? Ele quer que a conjunção... Ah, Léo, então o que sempre como conjunção é conjunção integrante? Não, pessoal. O que ele pode ter... Pode ser várias conjunções. Pode ser conjunção aditiva, pode ser conjunção adversativa, pode ser conjunção explicativa, conjunção causal, conjunção concessiva, conjunção comparativa, conjunção consecutiva, conjunção integrante, conjunção final. Porque ele tem muitas funções, tá? Uma delas é a conjunção integrante, que é o nosso gabarito da letra A, pronome relativo, que é o gabarito B, C e D ali. Mas ele quer conjunção, letra A, pode martar. E por falar em conjunção, que coisa linda, olha que questão legal. Queridos, essas variações são em média de ordem de 20% ou 30%. Entretanto, que delícia. Pessoal, o entretanto é uma conjunção adversativa e vai te dar ali um sentido sempre oposto. Por exemplo, ele havia estudado bastante. Entretanto, estava sem muita confiança. mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, contudo, não obstante, estava sem muita confiança. Então, esse entretanto aqui, ele te dá uma ideia oposta. Certo? E aí, ele diz aqui na letra A, o entretanto interliga períodos e estabelece uma relação de contraposição, pode ser. Letra C, em conclusão, não. Você vai eliminar duas opções. Queridos, conclusão é o último, é o portanto. Olha só, ele havia estudado bastante, portanto, estava bem confiante. Qual é a conclusão a que eu chego quando alguém está estudando bastante? Que essa pessoa vai estar confiante. Então, você vai ter logo, portanto, por isso, é então assim por conseguinte. Então, aqui, pessoal, você tem uma conjunção adversativa que vai te dar uma ideia oposta e aqui, você tem uma conjunção conclusiva. Então, o primeiro é adversativa, uma ideia oposta e o último é conclusivo. Então, não adiantou nada porque tanto A quanto B trazem o último também com a conclusão. Está vendo? então, não vai adiantar muito, né? A e a B podem ser o gabarito. Ainda pode. Mas vamos ver. Como o orçamento total é fixo, caso os valores para alguns cursos tenham sido subestimados, outros necessariamente estarão superestimados e, portanto, não deve haver um erro para menos ou para mais em todas as estimativas. Queridos, é o seguinte, esse, o como ali é mais difícil. Daqui a pouco eu falo dele. Agora, o caso é bem fácil. Pessoal, o caso, ele estabelece uma relação de condição. Ó, caso pare de chover, eu irei a pé para o curso. Dou aula num curso aqui perto de casa. Caso pare de chover, neste momento está chovendo aqui, caso pare de chover, eu irei a pé. Se parar de chover, eu vou a pé, mas eu vou a pé com uma condição, se parar de chover, caso pare de chover. Então, ele diz aqui, tá, pessoal, que o caso indica uma finalidade na letra A. Não. Aqui, ele diz que o caso interliga orações e estabelece uma relação de condição. Perfeito, né? Então, vai marcar na tabeta. Porque o como ali, tá, pessoal, esse como, iniciando a oração do jeito que está aqui, ele sempre vai te dar, ou quase sempre, tá, sempre não, sempre é muita coisa, mas ele, na maioria das vezes, vai te dar uma ideia de causa. Por exemplo, como havia parado de chover, eu fui a pé para o curso. Pessoal, eu fui a pé para o curso porque havia parado de chover. Tudo bem? Como havia parado de chover, eu fui a pé. Eu fui a pé porque havia parado de chover. Já que havia parado de chover. vê que aquele como ali é igual o já aqui, ó. Já que o orçamento total é fixo, caso os valores para alguns cursos tenham sido subestimados, outros necessariamente estarão superestimados e, portanto, não deve haver um erro para mais ou para menos em todas as estimativas. Letra B, gabarito. Nove, que diz o seguinte, como regra, embora possa haver exceções, o setor público oferece um atendimento Ah, o que ele quer? Vamos ler primeiro aqui. A palavra cujas nesse contexto linguístico, ah, pessoal, o cujo não tem outra classificação para ele. Não existe outra classificação. O pronome cujo, cujos, cujas, cuja, sempre vai ser pronome relativo. Então, não é pronome possessivo, não é pronome possessivo. Cuidado! Você já deve ter ouvido dizer que o pronome relativo cujo vai dar uma ideia de posse, mas ele nunca vai ser pronome possessivo. Ele é pronome relativo sempre. E ele diz na letra B que é pronome relativo e invariável. Queridos, de jeito nenhum, tá? Invariável é aquela palavra que sempre vai ser apresentada para você no masculino e no singular. masculino e singular são palavras que sempre vão ser apresentadas dessa forma, né? Por isso que elas são chamadas de invariáveis. Professor, eu dou um exemplo de uma palavra invariável, por exemplo. Se eu falar que aquela aluna está meio desmotivada, eu não posso falar que ela está meia desmotivada porque o meio ali é uma palavra invariável, sempre masculino e singular. Tudo bem? Então, cujo está no feminino, está no plural, concordando com as instituições, então ela é variável. Gabarito letra D. Estabelece, sim, uma relação de posse porque é um pronome relativo cujo e o pronome relativo cujo sempre vai estabelecer esse valor de posse e exerce, claro, a função sintática de adjunta de nominal. Queridos, para a maioria dos gramáticos, vou sair da frente aqui, para a maioria dos gramáticos, o cujo vai exercer essa função de adjunto adnominal sempre, mas não é sempre, não. Ele pode ser um complemento nominal, mas isso é assunto para outras aulas, na maioria das vezes, na maioria esmagadora das vezes, ele vai ser, sim, um complemento nominal. Tem mais uma? Tem não, acabou. Queridos, espero que tudo tenha ficado aí claro para vocês, espero que vocês participem aí do nosso treinamento completo, não tem como passar numa prova dessa, desse nível aqui, sem um treinamento específico, sem você assistir a teoria e fazer muitas e muitas e muitas questões. Tá, pessoal? Eu espero vocês no nosso treinamento, fiquem com Deus, tamo junto, um forte abraço e que dê tudo certo aí para a gente. Tchau, tchau.